Bem-vindos à Universidade de Aveiro. Graças à vossa preferência, fomos novamente uma das instituições de ensino superior mais procuradas do país. O número de colocados na Universidade de Aveiro, em primeira opção, cresceu pelo 6º ano consecutivo. Para vos acolher, preparamos o nosso tradicional piquenique, segunda-feira, dia 16. Espero por todos aqui na Alameda.